Hoje eu trago 5 filmes de suspense que valem cada minuto do seu valioso tempo e se você estiver duvidando, vem comigo que eu vou te provar Eu nunca erro, cara Se você gosta de suspense, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber e agora sem mais enrolação, vamos ao nosso primeiro título porque os suspenses de hoje estão hipnotizantes Blood Creek é uma produção de puro suspense e puro terror que paga cada centavo da sua assinatura Durante o período entre guerras mundiais, a família Warner é confrontada com a proposta atraente abrigar Richard Witt, um professor Inocentemente, a família aceita a oferta sem saber as intenções sombrias por trás da visita de Witt Desencadeando uma série de eventos que levariam à perseguição e ao extermínio da família E até aí já tem bastante pano para manga, né? Mas calma aí que tem mais tecido Porém, depois de 70 anos desses acontecimentos vamos nos deparar com Eva Marshall que acaba sendo assombrado pelo desaparecimento de seu irmão mesmo depois de 2 anos, a incerteza e a dor persistem em Blood Creek No entanto, tudo muda quando Victor, seu irmão desaparecido aparece do nada e alega ter sido sequestrado e preso na fazenda dos Walners perto de Town Creek Logo, os dois irmãos elaboram um plano de vingança contra aqueles responsáveis pelos terríveis crimes cometidos contra sua família Mergulhando em uma empreitada perigosa e cheia de reviravoltas do jeitinho que você gosta E aí, será que eles vão conseguir sua doce vingança? Eu sinto muito Isso não laça! O longa tem uma fotografia fria e bem bonita e traz também o Superman, ou melhor, o Henry Cavill como Evan Marshall Já quem vivencia seu irmão, Victor Alan Marshall acaba sendo o astro de Prison Break, Dominic Purcell Ambos atores são incríveis no papel e trazem para a nossa tela algo fenomenal que vale cada minuto da nossa atenção Além dos dois, Emma Boot também aparece no elenco entregando toda a sua beleza figurando a personagem Lizzie Waller Diante de tudo isso, não deixe de assistir Blood Creek no Prime Video Bom, e antes de irmos à nossa próxima produção se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Eu sou Porpino e sempre trago as novidades dos filmes e das séries e aqui tem conteúdo novo toda semana então se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aqui no canal Seguido no catálogo do Prime Video Inimigo em Casa é um suspense frenético que traz a grande atuação de John Travolta Já na direção temos Harold Becker e roteiro de Lewis Colick Esse longa é um presente aos amantes de suspense e está escondido no catálogo Chica de chica, tá? Susan Morrison está se preparando para se casar com o empresário Rick Barnes mas seu filho Danny, fruto de seu relacionamento anterior com Frank não está nada satisfeito com a situação Parece que eu estou falando do clássico Operação Cupido Mas o buraco aqui é mais embaixo Determinado a evitar o casamento e visitar seu pai Dennis se esconde no carro de Rick mas acaba testemunhando um terrível crime O assassinato de Ray Coleman cometido pelo empresário noivo de sua mãe E isso é o que eu chamo de estar no lugar errado na hora errada está achando que é Harry Potter o boy Talvez eles só estivessem no lugar errado na hora errada Após isso, um grande dilema surge quando Danny, conhecido por suas mentiras no passado não encontra apoio ou credibilidade em suas palavras especialmente contra um respeitado membro da comunidade como o rapaz que cometeu o crime Enquanto isso, Frank decide agir por conta própria acredita firmemente no que seu filho diz e resolve fazer uma investigação independente para expor a verdade por trás da morte de Ray Em meio a situações recheadas de mentiras e suspeitas a lealdade familiar é testada e a busca pela justiça se torna uma corrida contra o tempo Será que Frank conseguirá provar a verdade que seu filho testemunhou? Bom, essa resposta você só vai saber assistindo o filme, é claro Essa joia rara está escondida nos confins do catálogo do Amazon Prime Video Ao lado do grande astro que se mantém em alta desde a época de Grease, em 1978 encontramos Vincent Vogue como Rick Barnes Essa é mais uma história de alguém que acabou descobrindo além do que devia Só que a diferença é que essa história você encontra disponível no catálogo da Netflix A segunda diferença é que essa produção é inspirada na história de um serial killer real Bom, vamos entender melhor essa trama Na trama, um adolescente descobre provas que mostram que seu pai um homem aparentemente calmo e bondoso O rapaz começa a investigar o caso e se vê dividido ao tentar entender se o homem que o criou é um assassino cruel Esse suspense eletrizante vai deixar você vidrado no rumo que cada situação irá tomar As cenas que acontecem na cabana deixam o telespectador com ansiedade daquelas Uma sensação de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento Já o desfecho desse filme é surpreendente A obra é dirigida por Duca Esquiles e merece a sua total atenção No elenco temos Dylan McDermott que é excelente e dá vida ao pai escoteiro do rapaz Já o rapaz Tyler é vivido por Charlie Plumer Tudo bem, eu sou a vadia, você é o pervertido Nós somos feitos um para o outro Para com isso É a segunda guerra mundial Rachel Stein é uma linda cantora judia que está escondida Quando o local em que está é destruído por um bombardeio Ela e um grupo de judeus decidem atravessar Biesbosch para chegar ao sul da Holanda que já está livre da ocupação nazista Entretanto, o barco dela é interceptado por uma patrulha alemã que mata todos, claro, com exceção da Rachel E aí, né, ela acaba se unindo à resistência e adotando um novo nome, Elis Notando o interesse de um oficial alemão ela se aproxima dele e consegue um trabalho Enquanto isso, a resistência elabora um plano para libertar um grupo de prisioneiros e a participação de Elis será fundamental A espiã foi um grandioso trabalho do corajoso diretor holandês Paul Verhoeven conhecido pelos clássicos como Robocop, O Vingador do Futuro e Instinto Selvagem Esse filme passou batido pelo público e pela crítica de cinema e isso é inacreditável O que? Não acredito O longa é excelente, temos um roteiro incrível, direção de arte fantástica e atuações repletas de nuances dignas de Oscar É um negócio, é uma interpretação luminosa, radiante E o que não dizer, das amargas reviravoltas, aqui vem uma após a outra O longa é bem longo, mas vai te prender totalmente e você vai mergulhar tanto na história que quando acabar você não vai nem perceber e com certeza vai querer um pouco mais O elenco está perfeito, todo mundo está à vontade nos papéis Mas Carice Van Routen se prova ter nascido para isso A atriz é extraordinária Ela nos envolve a cada momento na história com diversas faces de sua personagem Tão cheia de delicadezas, tão cheia de nuances Ela se transforma, se descobre e protagoniza de forma brilhante todas as ações importantes da trama deixando o filme frenético e intenso nas diversas cenas de ação e drama O final é sensacional e agonizante, digno de aplausos e merece estar no hall dos melhores filmes de suspense, drama e guerra Vale destacar que essa obra é baseada em fatos reais mas também tem suas liberdades criativas É de se imaginar pela quantidade de reviravoltas Se você ama histórias com reviravoltas tem que ver essa obra, o suspense aqui te pega do início até o final Bom, antes de irmos para a próxima produção se você está gostando dessa lista deixa o seu gostei para ajudar no crescimento do canal Doutor Stone e o astronauta Matt trabalham juntos para sobreviver depois que um acidente os deixa completamente à deriva no espaço sem ligação com a Terra e sem esperança de resgate Pela sinopse parece só mais um filme de alguém tentando ser resgatado mas não se engane porque esse suspense é grandioso No elenco temos Sandra Bullock e George Clooney e esse filme tem muitas premiações e é de total mérito Ah, que se tirar o chapéu Prêmio Globo de Ouro, Melhor Diretor Oscar de Melhor Direção Oscar de Melhor Fotografia Oscar de Melhores Efeitos Visuais Oscar de Melhor Mixagem de Som Oscar de Melhor Trilha Sonora Original Oscar de Melhor Montagem Oscar de Melhor Edição de Som e muito mais E se tudo isso ainda não for motivos para você assistir deixa eu te falar um pouco mais Bom, o roteiro é bem simples mas aqui funciona com muita, muita maestria E o que falta em roteiro o filme adiciona em seu elenco extremamente minúsculo mas claro, muito grandioso e também nos maravilhosos efeitos especiais O CGI é simplesmente indispensável nessa obra já que o filme já começa no espaço e se passa todo lá O filme, além de lindo em termos estéticos tem seus momentos de ação que são bem filmados e feitos de uma maneira lógica o que muitos filmes que se passam no espaço erram O filme é dirigido por Alfonso Cuarón e escrito pelo seu filho Jonas Cuarón Bom, se você achou o nome familiar é o mesmo diretor de Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban O aspecto que mais merece destaque nesse filme é a direção de Cuarón e a forma que ele faz as cenas funcionarem Os momentos de tensão e agonia são vários e funcionam extremamente bem vai deixar você o tempo todo com os olhos na tela ou até mesmo sem se mexer no sofá Nem um segundo, agora Gravidade mostra que é possível fazer um filme de qualidade sem a necessidade de um roteiro exagerado contanto que seja bem feito e exatamente como esse é Gravidade tem um simples objetivo de mostrar ao mundo como o corpo humano é sensível E o diretor soube mostrar esse lado humano de uma forma diferente mostrando como o mundo é perfeito e como somos frágeis Quando você pensa que o seu coração não podia bater mais rápido vem a trilha sonora e bate o recorde de batimento Gravidade não conseguiu somente ser um excelente filme ele conseguiu entrar para a história do cinema é um filme de ficção científica e também suspense para ninguém colocar defeito Asmen O diretor James Cameron disse que o filme é o melhor filme de espaço já realizado Agora eu quero ver vocês falando mal do filme aí nos comentários Esse eu acho que eu não vi, desculpa, perdi E se eu tivesse que descrever o longa em duas palavras eu diria que é impressionante e tenso Achei bonito, viu? E essas foram as indicações de hoje e eu espero que vocês tenham gostado O canal está repleto de conteúdo para você que adora filme e série E que tal agora começar com uma dessas indicações aqui? Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!